Quer aprender a fazer um efeito mármore usando apenas gel envelhecedor? Então vamos lá! Eu vou usar 4 tons de gel envelhecedores da Focolo O verde fítalo O peltre O verde jasper E o gel envelhecedor branco Prontinho! Nós vamos usar também álcool Eu usei o álcool 70% E é importante que você já prepare a peça com base acrílica E uma base acrílica branca Como eu fiz, tá? Nessa vasilhinha aí do lado tem água Então o que você vai fazer é deixar esse gel envelhecedor ainda um pouquinho mais aguado E aí você vai depositando Em cada pedacinho aí da sua peça Um tom do gel Olha! Já coloquei o fítalo Já coloquei o peltre Coloquei o jasper e um pouquinho do branco E aí, olha! Eu vou espirrando o álcool Consegue perceber a tinta abrindo? Com o paninho seco Eu dou batidinhas para tirar o excesso Da água e do álcool E aí eu vou espirrando simultaneamente o álcool Tirando o excesso E você já consegue ver algum efeito sendo formado Aí é só secar Você pode usar um soprador ou secador Se você usar o secador Provavelmente ele vai empurrar um pouco a tinta Nesse caso eu preferi usar só o secador O soprador, aliás Depois de pronto Em alguns lugares, olha Eu vou colocar mais um pouquinho de gel Mas dessa vez eu vou fazer aos poucos Mas o modo de fazer é o mesmo Coloque o gel Espirre álcool E tire um pouco do excesso Olha aí Cada peça que você fizer Vai ficar com efeito diferente Isso é o que torna esse efeito muito legal Olha, você pode também levantar Mexer a sua peça Para que vá formando veios Então, o que é que vocês estão achando? Estão gostando? Eu amei esse efeito Gente, dá para fazer com vários tons Aí é só você usar a sua criatividade Mas lembre-se de que tem que estar bem aguadinha a tinta No caso o gel Para que possa abrir com álcool, tá? Olha aí E agora é só colocar, olha Um pouquinho do branco Em alguns lugares Jogue o álcool E novas texturas vão se formando Já imaginou fazer esse efeito no tampo de uma mesa? Deve ficar lindo, gente Olha aí Dos lados não é diferente, olha É só ir pegando um pouquinho Dos tons de gel E ir aplicando Jogue o álcool E tire o excesso É só secar E ir repetindo Dos quatro lados Você pode fazer isso também Na parte de baixo de uma caixa Em que peça vocês acham que ficaria bom? Com esse efeito mármore E com que cores vocês acham que a gente poderia fazer outros testes? Digam alguma sugestão aí para mim Eu confesso que eu fiquei encantada Com esses tons aí de verde Mas são tantas opções A Full Color tem Muitos, gente Muitos mesmos Tons de gel Envelhecedores Para todos os gostos E olha É uma peça que a gente faz super rápido No caso do gel envelhecedor Ele já protege a sua peça Você não precisa passar verniz Mas se você quiser passar Para dar um brilho a mais Você pode passar Espere secar bem E passe o verniz Olha Depois de seco Eu ainda fiz Na tampa dessa caixinha Um sombreado Olha Para isso eu usei um pincel chanfrado E o gel envelhecedor Verde fítalo Que é um pouquinho mais escuro Olha aí E aí é só fazer Em volta dela todinha Faça em dois lados Primeiro Esses pincéis Vocês encontram no site Da juliesantiago.com.br Tá? Seque E faça dos outros lados Se você quiser ver Essa aula completa Com todos os detalhes Inclusive a parte de baixo Dessa caixa E como eu fiz todo o acabamento É só você entrar No meu canal do YouTube Ou mesmo aqui Na página do Facebook Tem essa aula completinha Tá? Essa tampa faz parte De um vídeo De uma aula ao vivo Que eu dei No Face E no YouTube E olha aí A tampa já toda decoradinha Espero que vocês tenham gostado E logo a gente volta Com mais dicas Pra vocês Tchau 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 Tchau.